Uma grandeza A é diretamente proporcional a B e inversamente proporcional a C. Quando B é igual a 30 e C é igual a 20, o valor de A é 60. Quando o valor de C é o dobro do valor de B, o valor de A é... Bom, pessoal, você tem A igual a 60, B igual a 30, C igual a 20. A é diretamente proporcional a B e inversamente proporcional a C. Quando for diretamente proporcional, o que acontecer com B acontece com A. Se B dobrar, A também dobra. Se B triplicar, A também triplica. Quando A é inversamente proporcional, se o C dobrar, o A é dividido por 2. Se o C triplicar, o A é dividido por 3. Então, é isso que você tem que entender. Olha o que a questão diz. Quando o valor de C é o dobro do valor de B, B é igual a 30, C é igual a 60. C triplicou de valor, saiu de 20 para 60. B manteve o mesmo valor. Então, observe que na parte diretamente proporcional, nada aconteceu. B manteve o mesmo valor. Isso aí é o que estou dizendo para vocês, baseado no enunciado. Quem foi que afetou C, triplicou, e ele é o quê? Inversamente proporcional. Se o C aumentou de tamanho 3 vezes, o A vai diminuir de tamanho 3 vezes. Vai ser dividido por 3. Então, A é 60, dividido por 3, 20. Alternativa B de bola. Então, observe, você atendeu tudo o que o enunciado disse. C, que tem agora 60, é o dobro de B, que tem 30. Então, você manteve o que o enunciado disse. Então, já que C, para ser o dobro de B, teve que triplicar, A vai ter que ser dividido por 3. Então, se vocês gostaram, se inscreva e deixe o like. Grande abraço. Até a próxima.